Nós estamos muito longe do chão! E agora? O Papai Pig despengou do avião. Aí vem ela! Não, espere! É o Papai Pig! Espere por mim, Papai Pig! Mamãe Pig saltou! Ela está indo resgatar o Papai Pig! Te peguei! Ela conseguiu pegar! Nós estamos muito longe do chão! E agora? O Papai Pig despengou do avião. Aí vem ela! Não, espere! É o Papai Pig! Espere por mim, Papai Pig! Mamãe Pig saltou! Ela está indo resgatar o Papai Pig! Te peguei! Ela conseguiu pegar! Nós estamos muito longe do chão! E agora? O Papai Pig despengou do avião. Aí vem ela! Não, espere! É o Papai Pig! Espere por mim, Papai Pig! Espere por mim, Papai Pig! E agora? O Papai Pig! E agora? O Papai Pig despengou do avião! Aí vem ela! Não, espere! É o Papai Pig! Espere por mim, Papai Pig! Mamãe Pig saltou! Ela está indo resgatar o Papai Pig! E agora? O Papai Pig despegou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o Papai Pig. Espere por mim, Papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o Papai Pig. Eu te peguei. Oh, ela conseguiu pegar. Nós estamos muito longe do chão. E agora, o Papai Pig despegou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o Papai Pig. Espere por mim, Papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o Papai Pig. Te peguei. Não, ela conseguiu pegar. Nós estamos muito longe do chão. E agora, o Papai Pig despegou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o Papai Pig. Espere por mim, Papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ele está indo resgatar o Papai Pig. O que é que eu faço? Eu te peguei. Ele conseguiu pegar. Minha! O que é isso? Nós estamos muito longe do chão. E agora, o Papai Pig despegou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o Papai Pig. Espere por mim, Papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o Papai Pig. Te peguei. Não, ela conseguiu pegar. Nós estamos muito longe do chão. E agora, o Papai Pig despegou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o Papai Pig. Espere por mim, Papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o Papai Pig. E agora, o Papai Pig despegou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o Papai Pig. Espere por mim, Papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o Papai Pig. E agora, o Papai Pig despegou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o Papai Pig. Espere por mim, Papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o Papai Pig. O que é que eu peguei? Conseguiu, Pedro? Minha! Minha! Olha, cara, eu esqueci o cara. Vem, é o Papai Pig. 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 Vem, o Papai Pig. Vem, é o Papai Pig. O que foi? É o Papai Pig. Olha aí, par itself. Pois é, não sabe? É o Papai Pig. Não, por que é o Papai Pig? Estou muito longe do chão. E agora... O papai Pig despencou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o papai Pig. Espere por mim, papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o papai Pig. Te peguei. Ela conseguiu pegar. Minha! Minha! O papai Pig despencou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o papai Pig. Espere por mim, papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o papai Pig. Te peguei. Bom, ela conseguiu pegar. Nós estamos muito longe do chão. E agora, o papai Pig despencou do avião. Aí vem ela. Não, espere, é o papai Pig. Espere por mim, papai Pig. Mamãe Pig saltou. Ela está indo resgatar o papai Pig. Eu te peguei. Oh, ela conseguiu pegar. Minha! 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 A CIDADE NO BRASIL